Olá, meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje, Sarau 16 conversa com o nosso querido, talentoso, premiadíssimo, JA. Está nos trazendo, vai ter o lançamento na quinta-feira, lá no Teresina Shopping, Perto dos Cinemas, as premiadas do JA. É um livro simplesmente maravilhoso, sensacional. O JA é um cara que paga prêmios de cartões, de charge, de caricaturas no Brasil e no mundo. Então, ele vai estar lançando esse livro lá no Teresina Shopping, Perto dos Cinemas, na quinta-feira. Na sequência, vamos conversar com o juiz Dr. Tiago Brandão de Almeida. Dr. Tiago vai enfocar a segunda edição do Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados. Segundo Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados. Os senhores juízes desembargadores, é hora de escrever contos, poesia, artigos. Então, vamos ouvir. Dr. Tiago vai nos dar todas as dicas desse prêmio. E vamos terminar o programa com a entrevista de Francisco Miguel de Moura. Chico Miguel de Moura, nosso querido Chico Miguel, que é um intelectual de uma prosa maravilhosa, de uma poesia rica. Ele que é um dos imortais da Academia Piauiense de Letras. Agora, relaxem e aproveitem, pois o seu Serau 16 está entrando no ar! Olá, meus amigos e minhas amigas! No programa de hoje, o Serau 16 conversa com o JA. Eu gosto sempre de lhe perguntar, que é para você, inclusive, responder e a gente poder esclarecer aos nossos telespectadores, porque existe a charge e existe o cartu. Então, JA, explica para nós o que é a charge e o que é o cartu. Qual a diferença entre eles? Muito bem. A charge é um desenho de humor por tema político. Charge? É, charge. Pode ser inflação, corrupção. falando sobre o prefeito, governador, o presidente. E, além de um tema político, é algo real. Por exemplo, se eu faço um desenho sobre um buraco numa rua aqui da minha cidade, da minha rua, do meu bairro, é uma charge, porque trata de um assunto real. O cartu, eu poderia dizer de forma simples, que o cartu é uma piada desenhada. O cartu fala do relacionamento humano, traição, sem identificar a pessoa. Eu sei. Quando coloca o nome de um desenho, mas é um nome genérico, é Zé, é Maria, é Francisca. Nunca é o Raimundo Chico, raposa da Silva. Nós estamos hoje com esse problema de seca, falta de energia, que estão usando essas energias feitas de outras matrizes que poluem o meio ambiente e que é caro, já que não tem água para gerar a turbina das hidrelétricas. Então, por isso, porque causa, causa, o homem mexe a natureza, a natureza, devolve. Entendeu? Então, não chove. Causa um desequilíbrio que volta para massacrar o homem, né? Exatamente. Entendeu? Então, o homem mexe a natureza, a natureza responde, ela reage. E aí, o que tem? Não chove. E aí, não choveu. Entendeu? Não vai ter comida. E, meu Deus do céu, vem a coisa ruim por aí para nós desse jeito. Então, o JA é um cara muito, muito preocupado com esse problema da humanidade e o meio ambiente está muito presente nos seus livros. E aqui no miolo do livro tem muitos cartuns que eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Inclusive, numa dessas aqui, sobre o meio ambiente, o JA me disse que uma das chaves, dos cartuns, da preferência dele, é uma sobre o meio ambiente, não é mesmo, Jota? Exatamente. E eu me lembro muito dessa chave, principalmente no BR Obró, que é a chave. A chave mostra um cara, depois de derrubar várias árvores, ele se pergunta, meu Deus, que calor! Por que esse calor tão grande? Exato. Não é devido ao desmatamento do homem que faz, em relação à floresta, esse calor que a gente está vivendo e que ele aumenta a cada ano. E essa chave, Otávio, é um dos meus trabalhos mais publicados em livros. Eu acho que já licenciei essa imagem, essa chave, para mais de cinco livros. Então, as crianças de português, através de cinco livros, estão fazendo aulas e fazendo uma análise do meio ambiente através dessa minha chave. E eu fiquei muito feliz com ela. Ela foi publicada no site do Greenpeace e teve mais de 60 mil comentários, foi vista por milhares e milhares de pessoas. Então, é uma das minhas chaves que mais fez sucesso até hoje foi essa. Ok. Vamos aqui no livro... Na página 10 e na página 11 do livro, você tem uma aqui que é maravilhosa, que é o índio. Aqui, o índio, ele está fazendo aquele negócio com uma manta, ele fica fazendo aquele sinal de fumaça, que é a fumaça e vai escrevendo www.indio.com.br. Eu acho de uma sutileza, de uma inteligência incrível, maravilhosa. Essa chave foi premiada no Salão de Humor do Piauí e foi logo assim que surgiu a internet. 1996. É, a gente estava vivendo o surgimento da internet e eu coloquei, escrevi ela no Salão de Humor do Piauí e foi uma das premiadas aí. E no ano seguinte, em 97, você pegou aqui também, em primeiro lugar, Cartu, que é ótimo também. É questão da violência, né? Uma mulher grávida, o bandido taca a mão, o berro em cima dela, e ela levanta os braços e a criança, lá dentro também da barriga, ela bota os braços para fora, né? Premiada em Volta Redonda, né? Volta Redonda, os meus primeiros prêmios em Volta Redonda. Sim. Agora deixa eu dar uma olhada aqui. Meu ambiente é assim, a página 83 aqui. Deus, por que esse calor é tão grande? É, justamente, é a foto aí que o João Paulo já tinha exibido aqui para nós, né? Essa aqui também é maravilhosa. Sabe, para cada hora que você vê, tem coisas incríveis, né? Vocês olham. Não, não. Tem aqui a página 138, que é a máscara. Ah, essa aqui é um show. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Atualíssima, né? Está no dia de hoje. Atualíssima, atualíssima. Né, cara? E tem a 145, que aí já é uma outra parte também, né? Que o JA também tem, que são as... Que tem vários aqui no livro. São as tirinhas, né? Explique aí as tirinhas, JA. Olha, essa aí é uma tirinha sobre a questão do assédio, né? Que eu imaginei um conto de fadas que a gente todo mundo conhece, né? Onde o príncipe chega lá e, sem pedir licença, dá um passo com um beijo na Bela Adormecida. Aí eu fiz isso aí, escrevi no Salão de Piauí Cartoon, que foi premiado. Ela não foi premiada, foi outro trabalho no Piauí Cartoon, mas é um trabalho que eu gosto muito. Sim, sim. Mas o quadro aí também é uma tirinha. Logicamente que tem a crítica social, a crítica aos costumes, a crítica a essa questão dos preconceitos, né? De gênero, de raça, de religião, né? O cartunista é um profissional que deve estar sempre atento para essas questões, para o racismo. As questões que acontecem em sua volta, ou tem próximo dele. Eu acho que o bom cartunista é aquele que está antenado com os costumes, com os acontecimentos, não só políticos, mas sociais, da sua cidade, do seu mundo, do seu universo, digamos assim, né? E também tem responsabilidade. Então eu encaro isso como uma missão, fazer os cartuns que falam sobre o meio ambiente, que diz como a gente está agredindo as florestas, os policiais. Eu acho que a minha arte contribui pouco, mas contribui de alguma forma para essa discussão. Contribui muito, muito, porque através do humor, do riso, é uma coisa que desperta consciência, provoca, faz pensar, a pessoa está rindo, mas aquilo ali está ficando, está lá dentro, está na consciência. Eu gostei do tema meio ambiente que lancei em junho, sem eco-cartuns, de um edital proposto pelo Sebrae, e aí eu coloquei o projeto, foi aceito, e a gente fez a impressão do livro e mais a criação de um site, né? Certo. Maravilha. E eu acho uma outra coisa. Em tirinhas? Sim. Eu queria também ter meu peixe, né? Pois não. Eu lancei, acho que foi em março, foi em março, um livro só de tirinhas, a tirinha do J.A. Certo, sim. Bom, o tempo já está mais ou menos se aproximando, e eu quero só dizer que tem uma coisa que eu admiro demais, que é o poder de síntese que têm os cartunistas, né? Tem. Traço, né? De repente, aquilo ali diz tudo, né? Não precisa encher nada, uma coisa simples, uma foizinha. Muitas vezes os cartunistas conseguem sintetizar em um desenho todo um acontecimento, toda uma trajetória de alguém político ou não em apenas um desenho, né? Fazer uma análise. Cara, está estourando meu tempo. Vamos lá. Lançamento. Vai dar as dicas do lançamento aí. Gostaria de convidar você e seus telespectadores para o lançamento do meu mais novo livro, as premiadas do J.A., caricaturas, chás de cartun. Vai acontecer no dia 14 de outubro, no Teresina Shopping, de 16 às 20 horas. Nós estaremos lá com a mesinha, com álcool em gel, com distanciamento social. Eu estaria autografando meu livro no dia 14 de outubro, de 16 às 20 horas, no Teresina Shopping, ali pertinho da entrada do cinema, Otávio. Tá bom. Estarei lá recebendo os amigos e as pessoas que gostam do desenho de humor, né? Esse livro foi impresso graças. Ele foi premiado no CIEC, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui do Estado, patrocinado pela Equatorial Energia, que tem apoio do CIEC, Equatorial e Governo do Estado. Agradecer aqui o empenho do deputado Fábio Novo, que é quem trabalha essa questão cultural muito bem no Estado. E esse foi um dos projetos que é aprovado no CIEC 2021. Meus amigos, minhas amigas, o Sinal de 16 conversou com esse nosso talento, esse amigo querido J.A., trazendo o seu livro, o penúltimo, as premiadas do J.A., Sinal de 16, só para vocês. Tchau, bicho velho. Abraço, meu amigo. Tu também tem aí, é? É isso, senhor. Tchau. Tchau. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer. Mestre Chicanizo é PAPTI FUPTI. Mestre Chicanizo é PAPTI FUPTI. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. de Sinal de 16, conversa agora com o doutor Tiago Brandão de Almeida. O doutor Tiago é um amigo muito querido, jovem, talentoso, querido por seus pares. É o penúltimo presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, e nós agora vamos conversar um pouquinho. Tem uma história aí de uma segunda edição do Prêmio Nacional de Literatura para os Magistrados. Nós vamos abordar esse assunto. Doutor Tiago, você informou, foi aqui na Teresina? Boa noite. Boa noite, meu grande amigo Otávio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Assembleia. Primeiro registrar aqui que é um imenso prazer estar mais uma vez gravando aqui com essa sumidade do jornalismo nacional e contribuindo aqui para a difusão da cultura na TV Assembleia, que já que é uma das finalidades dessa TV corporativa. Bom, Otávio, eu estudei, cursei direito ainda na década de 90 do século passado, já tem um certo tempo. Naquela época, fazia parte do cotidiano, do último, que a gente chamava científico, do último ano do ensino científico, terceiro científico, hoje terceiro médio, que, por conta de, naquela época, nós não tínhamos essa quantidade de opções de ensino superior que hoje nós temos aqui no Estado. Nós tínhamos, basicamente, a Universidade Federal e alguns cursos da Universidade Estadual. Então, era meio que uma rotina nossa de fazer vestibular em outras capitais, em outros centros, principalmente Fortaleza e Recife. No nosso caso, a gente optou por estudar faculdade em Recife. Então, eu cursei direito e me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Certo. Aí, você, quando terminou o seu curso, aí voltou para o Piauí? Não, eu estava já fazendo... No curso de direito, você já vai meio que se adiantando no decorrer do curso e já vai experimentando algumas experiências já profissionais dentro do decorrer do curso, como os estágios, por exemplo. E, como se fosse um prolongamento de estágio, alguns concursos públicos já começam a interessar, a piscar para nós. E um deles, a gente conseguiu aprovação ainda no decorrer do curso para servidor do TJ de Pernambuco. Não exigia nível superior, exigia... Naquela época, exigia apenas nível fundamental, chamava atendente judiciário. Acho que é um cargo até já extinto. Então, em 1998, nós ingressamos no serviço público pelas portas do TJ de Pernambuco como atendente judiciário. Logo em seguida, a gente se submeteu a outro concurso ainda lá, na Justiça Federal, lá da 5ª região, do TRF da 5ª região, e ingressamos na carreira de analista judiciário. Então, isso nós prolongamos um pouquinho a nossa estada lá no Recife por conta dessas atividades profissionais. E retornamos ao Estado do Natal aqui, sempre nutri essa vontade, né? E retornamos no ano de 2001. Salvo engano, 2001. Aprovado em outro concurso, aqui já no Piauí, de procurador do Estado. Então, a gente voltou em 2001 a residir aqui em Teresina. Então, ficamos de 94 a 2001, quase nos naturalizando pernambucanos, mas conseguimos aí retornar à terra natal e trilhamos nossa carreira jurídica por aqui mesmo, né? Hoje você é juiz de direito? Seria esse o termo? Isso. No ano de 2002, nós logramos a aprovação no concurso de juiz substituto, né? Do Tribunal de Justiça, que compõe a carreira da magistratura estadual, denominada pela Constituição de Juiz de Direito, né? Percorremos algumas comarcas no interior do Estado e desde o ano de 2016, salvo engano, estamos aqui judicando na comarca da capital, em Teresina, até os dias atuais. Ah, perfeito. Vamos nós, então, falar sobre a segunda edição do Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, nas áreas da poesia, crônica, conto e depoimento. Para os associados da Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, mas essa AMB nacional ou você pode ser associado à AMB local? Como é que está isso aí? A AMB, hoje em dia, é a maior associação que congrega magistrados do mundo. Nós temos, nos nossos quadros, algo em torno de 14 mil colegas magistrados associados voluntariamente à AMB, né? A AMB seria uma associação que congrega vários magistrados dos mais variados segmentos da Justiça, né? Como você disse agora há pouco, a gente teve uma feliz experiência, graças à confiança dos nossos colegas, de presidir, alguns anos atrás, a AMAP. E hoje nós estamos no exercício de uma das vice-presidências da AMB ligada à tecnologia e à cultura, que nos traz aqui hoje para conversar com você sobre esse certame, sobre esse concurso, mais esse concurso literário promovido pela AMB para incentivar a produção dos colegas magistrados e das pensionistas também que são considerados associados da AMB, né? Esse concurso, ele é feito em parceria com a Academia Paulista de Letras, né? Durante algumas edições nós já estamos consagrando essa parceria. E o diferencial dessa edição, Otávio, se você me permite dizer, é essas quatro categorias, né? Que você acabou de denominar. Tradicionalmente, os concursos literários, eles escolhem uma categoria, né? A gente, de comum acordo com a nossa presidente, Renata Gil, que é juíza no Estado do Rio de Janeiro, a gente achou por bem, digamos assim, por conta desse período, né? Que a gente ainda vive de pandemia, que nos levou forçosamente a uma reflexão maior, né? Sobre a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida em todas as dimensões. Sim. Meio que essa reflexão, ela invariavelmente aflora, né? A produção literária, né? De todos nós. Então, a AMB está usando, nesse ano, de lançar esse concurso com esses quatro eixos, né? Pois não. E você já declinou. Então, a gente acredita que esse período, principalmente do ano passado, que foi mais assim, digamos assim, a locomoção das pessoas ficou bem mais restrita, né? Isso. Cada qual no seu lar foi levado a refletir com mais vagar. E, por conta disso, a produção cultural, ela efervesceu. Então, a gente crê que vários colegas estejam aí com alguns inscritos, né? Já preparados para serem aperfeiçoados. Ou até alguns outros que possam aí, de agora até o dia 13 de dezembro, que é a data final... 13. ...inscrição, né? 13 do 12. Isso. submeter a inscrição para concorrer às premiações desse concurso literário. Certo. Então, novamente, segunda edição do Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, poesia, crônica, conto e depoimento, premiando três por categoria, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, nosso tempo chegando ao final. Agradecer demais aqui a presença deste amigo querido, doutor Tiago Brandão de Almeida. Lembrando sempre que nós, inclusive, vamos pedir ao nosso editor aí para colocar os sites para que as pessoas possam enviar os seus trabalhos. Certo, meu amigo? Certíssimo. Imenso prazer, novamente, estar em que pese ainda em distância. Não podemos nos abraçar fisicamente, mas estamos aqui nos abraçando de forma telepresencial. Sempre um prazer estar colaborando aqui com a TV Assembleia e estaremos sempre à disposição. E agradeço este espaço. Doutor Tiago Brandão de Almeida. Sarau 16 é só para vocês. Mais um pequeno intervalo. Um intervalo tipo TV Assembleia. É rapidíssimo. Agradeço a todos os seus trabalhos. A CIDADE NO BRASIL Francisco Miguel de Moura, nosso querido Chico Miguel. Me diga uma coisa, Chico, você é da região de Picos, é isso? Sim, região de Picos. Era Gine Papeiro, antigo Gine Papeiro. Gine Papeiro era antigo Picos? Gine Papeiro é onde você nasceu. Nasci, isso. Sim, era ali na Grande Picos. Nesse tempo era Picos, hoje é Francisco Santos. Ah, tá, sei. E a infância foi por lá mesmo? A infância foi por lá, até o começo da adolescência. Mais ou menos, a adolescência. Certo. Eu queria que você contasse um pouco disso aí. Como é que essas coisas foram acontecendo na sua vida e tal? Essas coisas foram acontecendo do jeito que Deus quis e a gente também quis. Porque a gente tem que, Deus quer e a gente tem que ajudar, não é? Claro, sem dúvida. Sim, diga, Chico. E você foi fazer o quê lá para o lado de Picos? Lá em Picos eu fui estudar, fazer o ginásio. Fazer o ginásio, sim, sim. Lá eu cheguei e abafei. Com seis meses que eu fiz a preparação, que era um espetro vestibular. Seis meses que eu fiz a preparação, passei em primeiro lugar para o ginásio. Sim. Aí fez o ginásio lá. Fiz o ginásio em Picos. Sim. E depois do ginásio? Depois do ginásio, eu fiz a escola técnica de comércio. Que, naquele tempo, dava um diploma da gente como de curso superior. Era o segundo grau, mas era curso superior, porque era sobre o comércio. Era contabilista. Socializada, não é? Sim. E aí, você... E aí, esses contabilistas aí, serviam para quê para você? Serviam muito, porque no ginásio eu aprendi aquilo que meu pai não me ensinou, ou que não podia ensinar, na escola do primário, né? Que ele era professor, né? Professor de... E ele me ensinou tudo o que era possível, né? Muito bom, hein? Aí, no ginásio, eu fiz um ginásio perfeito, muito bom. Passei no concurso do Banco do Brasil, naquele tempo que era muito importante. Sim. E aí, também, me casei, né? Arranjei uma namorada, que ainda está comigo ainda, dona Maria Bessa Moraes Moura, e aí casei. Maria Bessa. Casal, né? E 62 anos, né? Tá. E aí, você ficou fazendo o Banco do Brasil, foi lá em Picos mesmo? Não, o Banco do Brasil eu entrei ainda lá em Picos. Aí, depois, fui morar em Itabé, no interior da Bahia, e depois fui para Salvador. Andei por esses lugares todos. No Rio de Janeiro, também, eu fiz lá quase, digamos assim, uma temporada muito grande, fazendo o tratamento de um filho meu. Passei, o equivalente é um ano, né? Muitas vezes eu estava aí, voltava, aquela coisa, né? Quem cuida dos filhos, né? Tá. Agora, eu queria saber uma coisa. Esse negócio de literatura, você hoje é o imortal, Academia Pialista de Letras, e como é que isso aparece na sua vida? Você era o homem dos números e aí, depois, vira o homem das letras? Como é isso? É, mas eu nunca deixei os números para poder ganhar a vida lá no banco. E as letras de noite, nas férias, né? Sei. É isso, né? E aí, mas aí, como é que vem aparecendo essas letras aí? Pois é, em 1966, fazia dois anos que eu morava em Teresina. E aí, eu publiquei um livro, meus primeiros poemas. Sim. Viu? Agora, deixa eu lhe dizer, esse livro faz, foi em 1966, faz 55 anos que foi publicado, né? Foi o primeiro. E eu vim de tudo. E não é só isso. Eu estava recordando e a poetisa, escritora, Estela Leonardo, trabalhava no Jornal de Letras, no Rio, e deu uma reportagem sobre ele. Foi muito importante para mim, né? Eu reapareci nacional, né? Então, Chico, aí, então, aí, esse foi o primeiro livro. Aí, gostou, vendeu todos, né? Gostei, vendi todos. E aí? E o segundo? Eu tinha uma boa preguisinha, que os barrares... Sim. Cara, e aprendi o empréstimo, né? Hein, Chico? Cara, e aprendi o empréstimo, leva o livro, né? Qual foi o segundo livro, Chico Miguel? O último livro se chamou Pedra em Sobressalto. Esse eu dei um salto por cima de tudo. Meus poemas já eram como os poemas de Drummond. Então, o pessoal lá do Rio de Janeiro, daqui também, daqui também, do Piauí, fizeram muita crítica, muita elogio, muita coisa, né? O Pedra em Sobressalto. Mas, desde que eu não era só poeta, eu escrevia também romances. Eu escrevi o meu primeiro romance nessa época, assim, logo que cheguei em Teresina, né? Sim, o meu nome. Os Estigmas. Os Estigmas, sim. Os Estigmas. Primeiro romance. Ficou muito tempo sem eu publicá-lo. Eu publicando primeiro os poemas, né? Depois, não sei há quantos anos, 1970 e lá vai coisa, né? Foi que uma editora de São Paulo lançou. Foi uma editora que estava primeiramente em São Paulo. Sim. E depois do Estigmas, o que veio? Depois do Estigmas, veio outros livros de poema. O Universo das Águas, foi elogiado pelo Drummond. Está saindo. Foi elogiado pelo Carlos Drummond de Andrade, né? Aham. E outros, vieram outros. Mais o Bar Carnaúba. Esse Bar Carnaúba foi publicado pela Universidade Federal aqui. Eu sei. E ele recebeu um prêmio da Academia, né? Na época. Foi, não. Sim. Qual foi o último livro, Chico? Foi o último livro? Eu quero lhe mostrar. O último livro publicado é esse aqui. Antologia de Poemas e Poetas Mais Amado. Certo. Na Academia que publicou. Agora, era para ter sido lançado antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia. Sim. E aí ficou meio ilhado aqui. Mas eu andei vendendo. Nós andamos vendendo. Minha mulher é muito danada. Vendeu por ser bem. Vendemos também. Na época também aconteceu uma coisa muito importante. Este eu gastei muito dinheiro. Foi um CD que nós lançamos com as minhas músicas. Isso. Com as minhas poesias. e músicas do Francimonte, do... Vem também do Lázaro do Piauí e do... Como é que é? Lá de Picos, né? Atrás do meu colega. E do Adorico Carvalho, né? Lá de Picos. Tá. Tá. Que também era meu colega de banco. Ele foi bancário no Banco do Brasil, né? Eu sei. Eu sei. E aí, no caso... E a tua produção? Você conheceu... A pandemia prendeu muito a gente em casa, né? E você, tem produzido alguma coisa nesse tempo que está parada, assim, em casa? Tenho, sim. Eu acabei de... Acabei de escrever um livro que se chama... É religioso, né? Um livro que se chama Parábolas de Jesus. Ah, tá. As Parábolas de Jesus eu escrevi todas no estilo bem aberto, bem popular, bem... Claro. Bem legível por tantas pessoas, né? Sem me afastar da mensagem... Sim, sim. Caramba, é bem que é muito boa, né? Então, eu aproveitei essa coisa. Era um trabalho que já tinha prometido a mim mesmo de fazer isso, para mostrar que eu sou católico, sou cristão, católico, e muitas vezes, às vezes, na poesia, a gente às vezes diz coisas que nem sempre é, né? Para me levar certas opiniões sobre mim que não são totalmente verdadeiras, pelo menos da maneira como eu penso. Eu sei. Tá certo. Pois, meu querido Chico Miguel de Moura... Eu tenho outro livro também, viu? Sim. Eu tenho outro livro. Lições de Crítica. Eu reuni todos os... Ou quase todos, uma boa parte. Todas as minhas entrevistas, minhas palestras, que eu fiz muito pela academia, antes e depois, reuni, que são muito importantes, reuni num livro só que eu chamo de Lições de Crítica. Porque, neste livro, quando eu estava na Bahia, em Salvador, eu participei da revista Vozes de Petrópolis, e ela publicou quatro palestras minhas, que são muito importantes, né? E ela me pagava direitos autorais. Não era mole assim, né? Que bom, que bom. Que bom. Pois, Chico, o nosso tempo já está chegando ao final. Eu queria te abraçar, te desejar saúde. Você, sua querida Maria. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com Francisco Miguel de Moura, grande poeta, grande escritor, amigo, querido. Sarau 16 é só pra vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro sempre que é feito com todo carinho, só pra vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo. Vamos começar pelo nosso editor, o Fernando Rosa. Lá no Switch temos o Cadu, temos o Guilherme e a Josi Fernandes, nossa colaboradora. especial, diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional, Jair Araújo, diretora-geral, nossa querida Cristiane Sequefi, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Tamir Sofres de Sampaio Pereira Filho, muito, 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 muito obrigado pelo prestígio de sua preciosa audiência. Lembrando sempre, terças-feiras, nove da noite, aos sábados, às sete da noite. Fiquem com Deus. Saúde. Olha a atenção, olha a máscara, olha o distanciamento, olha a vacinação. Vamos nos vacinar. Tchau.